Meu nome é Dani e eu moro na Mosteiro, na Ilha do Fogo, no Cabo Verde. Eu moro junto de meus irmãos mais velhos, e esse filho que é meu sobrinho, e meus dois irmãos mais novos. É um lugar muito bonito, como um paraíso. Todos os dias, eu me levanto às 5h30, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para o uniforme com sapato e mochila, e depois eu vou para a escola. E como na minha escola, eu não estou mais relaxado. Morindo às 7h30, e o tempo está um milho. Então, eu entro para a sala de 7h30. A nossa escola é física, biologia, química, português, inglês, francês. É muita disciplina, mas é difícil de estudar. Sendo o Dani um aluno muito criativo, e como ele falou, um aluno investigador mesmo. Então, aquele edifício ali, na escola ali, permite a rua, a existência de laboratórios, sala de informática, com a internet, permite o Dani ter melhores condições para fazer pesquisa, e descobrir algo novo. Eu gosto de ser doutor no futuro, como é, no país que deve viver, Cabo Verde, e também para ajudar a sociedade, e que as outras famílias, como é, me gostaria de ajudar também. Na escola mesmo, nunca tinha laboratório, física, química, biologia, mas ficava chato. Então, eu não gosto de disciplina, na nova escola, nunca tinha laboratório, nunca tinha experiência, e a aula estava mais interessante. Naquele antigo liceu, e quando tinha tempo de chuva, e algo que tinha entrado para o teto, e tal, porque hoje, materiais dos alunos, apresentava condições de sustentável a aula. Consegui cabelo limpo, e fixe. Uma coisa que chegamos a ter, que é o financiamento de fundo Kuwait, ela teve muito impacto, a nível do conselho, traz muito benefícios. Depois de ir à aula, e de minha casa, e de alguns anos, andava a encontrar com alguns amigos. Depois de já me divertir com meus amigos, também para casa, todo dia para montanhas, todo dia para queijo, um vulcão, todo dia para merda. Meu nome é Dani, e eu estou vivendo um paraíso. Música 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 Música